E aí, qual que é? Qual que é a boa? Qual que vai ser a magia de hoje? Corcovico, eu vou fazer um feitiço maravilhoso da pontinha pra me transformar numa formosura. Vou ficar tão bela quanto uma estátua grega. Eu imagino que eu abro o jovem, vai ficar bela como... Quer dizer, claro, vai ficar bonito, bonito, vamos lá, tô aqui pra ajudar, tô aqui pra ajudar. Corcovico! O quê? Vamos lá, separa os ingredientes. Tá, 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 tá. Que olho, hein? O que é que temos aí? O que é que nós temos? Aqui tem lágrimas de crocodilo. Ai, vamos botar um bocadinho, né, pra ver o que é que acontece. Ótimo, excelente. Você falou estátua grega, né? Estátua grega, vê o que é que tem referente à Grécia. Olha, referente à Grécia, aqui no nosso livro de magia, temos, assim, esse pouco de pó de mármore de estátua grega. Use você também. Ai, que ótimo, nem vou economizar muito nesse, né? Vamos caprichar, quero ficar bela, belíssima, espetacular. Tá, 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 tá. Esse aqui é referente à Grécia, temos aqui também esses... são pelinhos do Apolo. Pelinhos do sovaco. Do sovaco, excelente. Ai, o Apolo, que... Ai, o Apolo. Ai, bocadinho. Ei, ótimo. O que mais temos aqui? Esse aqui é só para dar o sabor mesmo, que é corante da Lagoa Azul. Use você também. Para bons bruxos, olha lá. Ai, que ótimo, que a dispensa estava bem lotada hoje. Nossa, quantas gorduchas caíram lá dentro, ótimo. Mais um bocadinho, o que é isso que eu vi? Eu não sei, porque parece que tá falando grego comigo. Então manda para dentro, vamos lá. Ah, uau, ah, ah, ah. Aproveitando, né? Cheiroso, ótimo. Muito bem. Agora, Corcovico. Oi. Palavrinhas mágicas. Ah, deixa que eu falo. As palavrinhas mágicas são... Com licença, por favor e obrigado. Ai, Corcovico, mas que mania. Mas é que são mágicas. Não, mas não são essas. Essas abrem caminhos, mas não para beleza. Ah, tá. As que abrem caminho para beleza são essas aqui que eu vou falar agora. Ah, tá. Escarabuns, escarabegra, que eu fique tão bela quanto uma estátua grega. Ah, tá. Ai, essa parte é meio enfumaçada, né? Essa parte é... Ai, eu não sei exagerar. E aí, deu certo? E aí, olha... Parece que deu, né? Não, 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 não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha... É uma estátua mesmo! Funcionou! Que beleza! Corcovico! O quê? Eu não tô conseguindo mexer! Ah! Tá paradona, é? Ah! Nem se mexe? Não! Não consigo mexer! Nem se eu fizer bobagem? Corcovico! Ah, não. Você ficou linda! Ficou linda! Olha, eu nunca vi você tão bem assim. Olha, eu fiz que deu certo! Você ficou ótima, viu? Tá maravilhosa! Fica assim esse mês inteirinho aí, tá bom? Corcovico! Faz alguma coisa! Ah, claro! Tem toda razão. Eu vou fazer. Vou fazer imediatamente, bruxateia. Imediatamente! Só um instantinho! Só um instantinho! Vai logo! Eu tô coçando meu nariz! Calma! Vai logo! Achei! Tadá! Que que é isso? Como que que é isso? É uma máquina fotográfica, né? Uma estátua tão bonita, uma estátua grega. E a gente fazendo turismo não tira nenhuma foto, né? Eu vou ter uma foto, deixa eu ver. Corcovico! Corcovico! Sorria! Olha, ficou ótima! Deixar mais uma desse lado aqui agora. Olha lá, olha lá, olha lá! Beleza! Agora vamos incluir o caldeirão aqui no quadro, né? Vamos incluir o caldeirão. Ficou boa esse mês! Ficou! Para com isso! Faz alguma coisa mentira dessa situação! É, você tem razão, sabe? Você não pode ficar assim! Não pode ficar assim! Eu vou fazer uma coisa agora mesmo. Dá licença com todo respeito. Ai! Nossa, como você é pesada! Cucumico! O que você vai fazer? Calma! Ai! Cucumico! Isso, isso! Cucumico! Ai! Cucumico! Parou? Parou! Maravilha! Olha, uma estátua tão bonita como você não pode ficar assim. Sem um pedestal adequado, né? Ah! Sorria! Ah! Ficou tão boa assim, paradona! Mais, mais, mais! Outro sorriso! Ah! Isso! Agora, se solta! Se solta! Ah! Perfeito! Joga o cabelo! Joga o cabelo! Ah! Tenta, tenta ficar mais bonitona assim! Isso! Vai! Sorria mais! Cucumico! Ficou ótimo! Sabe o que eu vou fazer com você? Fazer comigo? É! Eu sei! Você vai correr atrás de mim e me pegar, né? É! Até parece! Olha, fazer assim, ó! Eu vou contar até três e você me pega, vai! Um, dois, três! Me pega! Gostei! Paradona! É boa, você é boa! Gostei mesmo! Super engraçado, né? Ai, ai! Cucumico! Oi! Eu vou te transformar numa estátua de catota! Uma... Uma estátua de catota? Eu? Anda, vai lá! Joga lá os ingredientes e desfaz o fim disso! Anda! Tá, tá, tá! Estátua de catota, nada! Bom, eu vou desfazer! Ah, como eu puder! Só um instantinho! Estátua de catota... Vai! Joga aí qualquer coisa! Joga isso aqui! Joga... Isso aqui! E tá bom! Excelente! Vamos ver! Vamos ver! O que eu posso fazer! Vai! Palavrinhas mágicas, Corcovia! Eu vou! Escatapim, escatapéer! Se... O feitiço não se desfizer... Que eu fique uma estátua igual a ela! Só pra ver como é que é! E aí? Deu certo? Deu certo! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Deu! Deu! Deu certo! Sim! Lá na tua terra! Na terra dos bobos! Né, Corcovico? Coroa! 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 Caramoleta, teulei estrada também! Claro! Coroa comigó! Iiii! Ai, 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 agora! Ai, inútil! Chama... Chama a Minhoquias! Chama a Minhoquias! Chama a Minhoquias! Não tá, não. Não tá nada legal. Chama a Minhoquias, ela vai fazer alguma coisa. Anda! Minhoquias! A Minhoquias! A Minhoquias! O que é? O que foi? O que é? O que é? Ai, gente, o que é, hein? Vocês estão pensando que é assim? Só gritar que eu apareço, é? Eu sou uma minhoca montíssima ocupada, tá? Minhoquias, linda, coisinha mais bonitinha. Isso, puxa! Minhoquias, eu preciso de você! Nossa! O que? O que você quer comigo? Não, e só você pode salvar a gente! Como? É que... A gente virou a estátua, não tá vendo? Estátua gringa, tão baradão, baradão. A gente tá, assim, super baradão. E aí a gente precisa que você dê uma cusparada dentro do caldeirão pra eu continuar o feio disso. Cusparada? Cusparada? Claro que eu posso! Eu fui campeã de cuspa à distância quando eu era molequinha. Ah, tá, tá sem detalhes. Agora cospe lá, vai lá. Cuspo! Cuspo sim! Cuspo sim! Cuspo sim, agora! Agora, por favor, vai lá! Vai! Cuspe de minhoca, criador! Então, rapaz, deixa eu me preparar! No caldeirão, hein? No caldeirão, hein? Vai, vai! Vai! Ai! Ai! Você acertou meu olho! Desculpa, foi mal, Corcovico, foi mal. Errei o alvo. Vou de novo! Vamos lá! No caldeirão, hein? No caldeirão, hein? Vai! Ai! Ai! Ai, o que? Você acertou meu olho? Que nojo! Desculpa, é que eu tô te estrenada, gente. Mas agora vai! Olha lá! Ah, finalmente, hein? Agora sim! Acertei! 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 Tá, 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 desce em comemorações. Agora eu vou falar as palavrinhas mágicas! Até logo! E escatabum, escatabresa, que tudo que é belo agora amoleça! Ai, caramba, carambolinha! Ai, tomou a língua de novo, tomou a língua de novo, essa. Só no contato de improvisação, tomou a língua, é, olha lá. Nossa, oite! Agora eu tô bem, agora eu tô bem. Gente, eu tô me sentindo estranha. Eu tô ficando mais mole do que eu não tô. O que aconteceu? Minhoquias? E o que é isso? Como eu acho que eu tô derreter? Tá, 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 tudo bem? Ai, que nojo! Ela não tá bem, tá meio molengona, hein? Ih, pois é, cusparada não deu muito certo, né? Deixou ela bem molinha. Ela amoleceu junto, é. Ah, amor, Zé, pessoal, eu vou tentar fazer um feitiço pra tentar... É deixar a minhoquias normal de novo, tá? Daqui a pouco a gente volta. Até já. Até já, tudo bem. É isso? Cê, tá, pô! Ai, que... É, 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 é... Ah, tá, tě! Hòaler, pô!